Olha a sereia que chegou de outro planeta Encantava todos ter rádios quando ela cantava Mas ela senta bem Que que rebola também, mas ela senta bem Que que rebola também, mas ela senta bem Que que rebola também, mas ela senta bem Senta, 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 eê Mas ela senta, 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 eê Mas ela pode ser a que chegou de outro planeta Encantava todos ter rádios quando ela cantava Que que rebola também, mas ela senta bem Mas ela senta, 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 senta